MÚSICA 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 Maravilhosa, notosa, o brilho do verão Me deixa alucinado, louco sem noção Maravilhosa, notosa, o brilho do verão Tudo o que eu quero vai ganhar seu coração MÚSICA 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 etapa, Timothy M atua principal vaga o Teagan Maravilhosa, notosa, o brilho do verão E que sal do ciclado, louco sem noção Dester a filha do Holoc interno Tudo o que eu quero pra ganhar seu coração Maravilhosa, tô só Grande do perão, me deixa alucinado Tô sem noção, maravilhosa, tô só Grande do perão, tudo o que eu quero pra ganhar seu coração Meu caminho Tá comprometido Varia de fora Um jeito de safado Cabelo, caçombo, alveio Onde você tem que encher, que me desviar Vivo, marado, olhando A boca, sonhando em casa Um dia te amar Maravilhosa, tô só Grande do perão, me deixa alucinado Tô sem noção, maravilhosa, tô só Grande do perão, tudo o que eu quero pra ganhar seu coração Maravilhosa, tô só Grande do perão, me deixa alucinado Tô sem noção, maravilhosa, tô só Grande do perão, tudo o que eu quero pra ganhar seu coração Maravilhosa, gostosa Grande do perão, me deixa alucinado Tô sem noção, maravilhosa, gostosa Grande do perão, tudo o que eu quero pra ganhar seu coração Maravilhosa, gostosa Grande do perão, me deixa alucinado Tô sem noção, maravilhosa, gostosa Grande do perão, tudo o que eu quero pra ganhar seu coração Maravilhosa!